É verdade com você Mas depois de nós casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós casados moreninha Ele vai nos compreender Ei, tá sentindo gostoso Esse é o meu mistério Por uma saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Vamos buscar aquela linda maioria O cara vem viver em paz Vamos buscar aquela linda maioria O cara vem viver em paz Oh, notícia papai! O cara vem viver em paz E o meu mistério O cara vem viver em paz O cara vem viver em paz E o meu mistério E o meu mistério Que lindo, rapaz! Feliz demais essa prata! Embora de sucesso! Feliz demais essa prata! 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 Feliz demais! Feliz demais essa prata! 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 Música Esse passinho todo mundo vai fazer Pra três, pra três, pra três, pra trás, pra trás Esse passinho todo mundo vai fazer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse é o meu do Ferro Mistério Música Música Esse passinho todo mundo vai fazer Pra três, pra três, pra três, pra trás, pra trás Esse passinho todo mundo vai fazer Põe o meu do Ferro Mistério E pra essa linda Música Meu Deus, que é você lá em casa, rapaz Música Música Tá vendo aí, ela chata falou Que tá com saudade, tá me procurando Música